Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Marketing Digital Efetivo, meu nome é Moisés Santos e no vídeo de hoje eu quero mostrar como você pode criar as suas imagens em uma sala exclusiva onde as pessoas não vão visualizar as imagens que você está criando você pode ver aqui que nessas imagens aqui dessa sala, qualquer pessoa pode chegar e fazer um upscale aqui nessas imagens aqui desse usuário e pode acabar baixando para o computador as imagens que essas pessoas criam em qualquer uma dessas sala que você está vendo aqui chamada de newbie mas como você vai criar suas imagens exclusiva então é isso que eu vou mostrar agora para vocês para fazer isso você precisa ter um servidor criado como esse aqui eu tenho meu servidor Vitor39 você vai criar o seu servidor depois você vai clicar aqui nessa opção nessa logo do Mi Journey vai aparecer essa opção você vai clicar aqui em adicionar ao servidor e aqui agora você vai clicar nessa setinha e vai selecionar o seu servidor e vai clicar em confirmar vai rolar o scroll do mouse e vai clicar nessa opção atualizar vai ficar aguardando se aparecer essa mensagem você vai marcar a caixinha sou humano e pronto pode fechar autorizado você fechar ali a caixinha e agora para você criar as suas imagens você vai ter que ao invés de criar nessas salas você vai vir aqui no seu servidor e agora dentro do seu servidor você vai poder seguir aquele procedimento que eu já ensinei aqui que é barra imagine e você vai digitar o prompt do que você deseja criar um homem à frente de de um computador em um escritório e vou dar enter eu vou clicar aqui em aceitar os termos é a primeira vez que eu estou utilizando essa nova conta basta clicar nesse botão verde pronto já foi aceito e agora é só aguardar o carregamento da criação da minha imagem aqui dentro do meu servidor olha só e essas imagens que eu criar aqui dentro é ninguém vai ter acesso a ela somente eu então você pode criar as suas imagens assim e dessa forma ninguém vai copiar as suas ideias tá carregando 62% 93 pronto a imagem já foi criada e é isso é assim que você vai criar eu vou criar suas imagens exclusivas para que ninguém possa copiar as suas ideias espero que você tenha gostado e se quiser aprender a utilizar o midiane por baixo na descrição vou deixar um link forte abraço até o próximo vídeo tchau tchau